Salve, salve galera, tudo bem com vocês? E se olha que na área com mais um vídeo Dessa vez É uma confusão que está dando Pelo jogo Last of Us 2 Se você curtiu, gostei Compartilhe o vídeo com seus amigos Clique no sininho para não perder notificações A confusão galera é o seguinte É para ter postado esse vídeo galera Uns dias atrás E eu estou postando esse vídeo atrasado Fechou? Porque eu estava ocupado em algumas coisas Resolvendo algumas coisas aqui E não deu para sair esse vídeo Beleza? É o seguinte galera A Sony anterior Ela apanhou o valor Da pré-venda do Last of Us 2 Por R$199 E E E a várias Mães de gente galera já comprou esse game Nesse valor de R$200 Essas pessoas Que comprou Tudo beleza Aproveita Aproveitou o preço Fechou Mas Anote o número 0 Isso Foi o erro da Sony Número 1 E o preço do Do Last of Us normal galera É R$250 É R$249 R$249,90 E E vai ser daí o preço de R$249,90 O preço do Standard Edition Do Last of Us 2 E a adição do colecionador galera É R$350 Antes estava R$300 Agora R$350 Beleza? E Isso galera Foi um erro da Sony E já foi corrigido No game tão inesperado como esse O Last of Us 2 Tinha que vender Mais barato ainda E ainda por cima galera O Last of Us 2 Já acabou Se esgotou A pré-venda do game Se esgotou de vez E a Sony tem Tá sem Tá sem esse jogo no momento Na pré-venda Esgotou de vez galera Só saiu a data Já A maioria dos usuários Comprou galera Todo mundo tem Até os youtubers Compram esse game Eu galera Quando eu for comprar esse game Eu vou comprar Já a versão oficial mesmo Depois do seu lançamento Que até lá Eu vou ter o dinheiro Fechou? Mas Vai ter sim galera Vai ter o Last of Us 2 No canal Vai ter sim E eu vou fazer A série com vocês Até lá Já vou ter o game já Fechou? E E também galera Esse game Tá sendo Tem certas Gentalhas aí Ficou falando Do mal do game É Mimizento Falando sobre As faixas etárias Do game Falando sério galera Eu não importo isso O que importa é o jogo O jogo não importa Tem Tem dessas Mimizento Que eu falo Falando Falando as nele não Pra mim O jogo é da hora Pelas gameplay Já Deu de zebra Já As gameplay Do game E Ainda principalmente Agora Que essa última Stage of Play Que teve A Sony mostrou Mais detalhes Sobre o Last of Us 2 E teve Uma gameplay Hilaria do game Principalmente O Joel Que ele aparece No game Novamente Eu acho isso bom E E É uma continuação Hilária Do Last of Us 1 Como agora Que tá de graça Na Plus Já fica mais fácil Ainda Entender a história Desde o começo Fechou Vamos ver Galera O que vai acontecer Até lá Até lá Vou fazer o possível De ter o game Em minhas mãos Fechou E essa É a minha palavra Aquela palavra De Rissioli Rissioli Vlogs Fechou Então é isso galera Vou ficando por aqui Join pra ajudar Compatir vídeo Seus amigos Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Que ela divulga As coisas games Dá um salve Pra todos os que estão Ajudando no canal Principalmente O RD Droid Baiana Gamer Também a Rafaela Sertório Games Verde Iris A K.O. também Que ela dança bem Que eu assisto os vídeos Dela toda vez que lança Dá um salve Pra todas essas pessoas Aí galera E peço perdão galera Sobre a ausência de vídeos É que eu tô Ainda ocupado ainda Mas quando tiver Mais Mais paciente Eu ponho um vídeo Que mais pra vocês Praticamente galera Só vou poder Postar mais vídeos Com mais frequência Só lá pro dia 10 ou dia 15 de outubro Que é o que vai ter Mais vaga pra mim Fechou? Pra ver os vídeos de vocês Deixar o like Nos seus vídeos E comentar também Que é muitas pessoas Me comentarem Não dou conta De ficar comentando Pra muitas pessoas Me ajudem aí galera Me ajudem aí Que eu ajudo vocês Fechou? É várias pessoas também Levar as pessoas Pra assistir Pra mim fica meio complicado Agora no momento Fechou? Então é isso galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se inscreva no canal E deixa o like A semana que vem